Hoje eu vou falar de um assunto que na minha opinião precisa ser mais discutido porque afeta diretamente os praticantes de trekking do estado de São Paulo Esse assunto é o acampamento selvagem que é proibido de acordo com o decreto estadual 52388 de 13 de fevereiro de 1970 que teoricamente regula a utilização das praias públicas no estado de São Paulo Esse decreto proíbe o acampamento fora de áreas devidamente reservadas para essa atividade ou seja, campings estruturados Mas esse decreto também proíbe algumas coisas bem estranhas como por exemplo jogar futebol, frescobol, vôlei e até mesmo surf fora de áreas previamente delimitadas e horários pré-estabelecidos Esse decreto também proíbe a venda de bebidas alcoólicas o preparo de alimentos e a presença de animais domésticos na praia Ou seja, esse decreto proíbe um monte de coisa que é praticada nas praias do país inteiro e ninguém faz ideia de que essas coisas possam ser proibidas Afinal, elas fazem até parte da cultura de praia brasileira Mas hoje eu vou falar apenas sobre acampamento selvagem já que isso afeta diretamente os praticantes de trekking que precisam muitas vezes fazer acampamento em área selvagem Se você tem interesse e dúvidas sobre esse assunto eu sugiro fortemente que você veja esse vídeo inteiro e compartilhe com os seus amigos pois afinal, muita gente tem essas dúvidas sobre o acampamento selvagem nas praias de São Paulo Primeiramente é importante frisar que a proibição no decreto 53.288 visa prevenir a perturbação da comunidade local da comunidade caissara e coibiu a prática do acampamento predatório que é aquele acampamento danoso à natureza em que a pessoa, por exemplo, remove plantas pra abrir uma clareira pra colocar a barraca ou remove bambus pra construir um abrigo pra construir uma churrasqueira É aquele tipo de acampamento em que às vezes as pessoas até urinam, defecam, lavam louça nos cursos de água e acabam poluindo até os rios que tem ali naquele ambiente selvagem Enfim, é aquele tipo de acampamento que se todo mundo praticasse não sobraria mais nada preservado nas nossas praias Afinal, esse tipo de acampamento extrai recursos do local deixa muita sujeira e obviamente não segue os princípios básicos de mínimo impacto Infelizmente, esse tipo de acampamento é muito comum nas praias brasileiras eu já vi isso várias vezes no estado de São Paulo inclusive na penúltima vez que eu fui acampar na praia eu encontrei uma galera incinerando lixo no meio da floresta E quando eu vejo essas cenas eu fico bem revoltado mas quando eu converso com essas pessoas eu percebo que elas não têm a menor noção dos princípios de mínimo impacto das boas práticas de acampamento e o que faltou pra essas pessoas foi educação e acesso à informação de qualidade Afinal, muitas pessoas fazem fogueira porque elas aprenderam isso nos filmes ou com outras pessoas e não têm a menor noção do impacto ambiental que elas estão causando assim como muita gente caga em leitos de rio porque isso parece intuitivo pra elas Afinal, em casa, elas cagam diretamente na água elas não cavam um buraco de 50 centímetros a pelo menos 50 metros de distância de um curso de água Coisas que parecem óbvias pra gente não são tão óbvias pra pessoas que não tiveram contato com pessoas experientes do trekking com pessoas que não tiveram tanto acesso à informação ou que ganharam acesso à informação muito recentemente Eu pesquiso esse assunto na internet já faz mais de 10 anos eu comecei no trekking com pessoas muito experientes e responsáveis mas vamos ser realistas aqui a maioria das pessoas não teve a mesma oportunidade que eu é muito arrogante da nossa parte presumir que todo mundo tem noção dos princípios de mínimo impacto e que eles são óbvios a gente vive num país que é conhecido entre muitas coisas por ter uma educação de péssima qualidade e as autoridades que me desculpem mas na minha opinião colocar uma placa escrito proibido acampamento não educa ninguém as pessoas não veem sentido nisso e é por conta disso que elas não respeitam e essas proibições também não fazem o menor sentido para praticantes de trekking como eu que seguem os princípios de mínimo impacto que só armam a barraca ao anoitecer e desarmam a barraca assim que amanhece pessoas que não cagam em leitos de rio que não lavam suas louças nas cachoeiras que não abrem clareiras que não fazem fogueiras não penduram lonas nas árvores não tiram nenhuma folha da vegetação que não deixam nada além de pegadas e que não levam nada além de fotos o impacto causado por um praticante de trekking inconsciente e responsável é tão insignificante quanto o impacto de uma pessoa tomando sol na praia com um guarda-sol atrás além disso a maioria dos praticantes de trekking recolhe o lixo que encontra nas trilhas ou promove mutirões de limpeza para recolher lixo que geralmente vem do oceano ou é trazido por turistas de praias estruturadas próximas que foram só passar a tarde ali naquela praia selvagem se o motivo da poluição das praias fossem os praticantes de trekking então as praias urbanas onde ninguém acampa seriam as mais limpas do país e não são são as mais sujas os praticantes de trekking são as pessoas que mais se empenham em fazer campanhas de limpeza de trilhas em disseminar boas práticas basta ver o meu canal e outros aqui do youtube basta ver as ações dos clubes de montanhismo que são tão ignorados pelas autoridades nós conscientizamos muito mais o povo do que os órgãos públicos que deveriam fazer isso e por fim essa sugestão de que a gente só acampa em áreas de acampamento estruturadas não faz sentido nenhum para um praticante de trekking porque geralmente não tem campings estruturados no meio de trilhas de 10 horas de duração além disso os campings estruturados geralmente ficam cheios de pessoas fazendo churrasco escutando música alta estacionando carro no meio das barracas e isso é totalmente o oposto da tranquilidade e da conexão com a natureza que nós buscamos quando praticamos o trekking ao invés de proibir toda forma de acampamento selvagem as nossas autoridades deviam promover campanhas de conscientização sobre boas práticas de acampamento deveriam criar áreas públicas de acampamento fiscalizadas por um limite de visitantes nos locais muito populares ou até mesmo criar uma portaria fazer um sistema de reserva de acampamento em áreas que tem mais demanda essas formas de controle de visitação não são invenção minhas são coisas que a gente vê no mundo inteiro inclusive em algumas unidades de conservação brasileiras como o Parque Nacional de Itatiaia da Serra dos Órgãos da Chapada dos Veadeiros como os parques estaduais do Marumbi do Rio Vermelho como a Floresta Nacional de Ipanema enfim a proibição simplista que o decreto 53.288 impõe está bem ultrapassada e claramente não é a melhor maneira de lidar com o mau uso das praias públicas do Estado de São Paulo eu espero que esse vídeo levante um debate mais amplo sobre esse assunto e ajude a nossa sociedade a buscar soluções mais eficazes espero também ter informado pessoas que tinham dúvidas sobre a legalidade de se fazer um acampamento selvagem no Estado de São Paulo galera por hoje é só valeu e até a próxima e até a próxima Vamos lá.